Contemporâneo 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 Se alastrando, jução perfeita Amor de mãe, olha que fita Não desiste, a resistência acredita Dona Cida, Dona Jô, Dona Silvana Dona Hermelina, Dona Antônia e Dona Ana Mulheres guerreiras me ensinaram uma lição Maior que seja a luta chegará a contemplação SNJ Origens, Origens Foi mais além do que pensei Foi mais além do que pensei Lembro do tempo que eu colava no Bonanza O 997 era o ano de um tempo de esperança Corria pra somar com os meus parceiros Os manos verdadeiros no estúdio um dos primeiros Um bica, a imagem se repita Para que os manos novos algum dia se reflita Ó lá, Calibre Urbano vai colar Vou ver o Gang Master fazer show Lá na cedinha em pá Correr de norte a sul fazendo show Catraca, vou por baixo, depois pede Os manos somando, flor gritando Os manos gritando Enquanto a sigla, a sigla, feliz no disco que lançou Ele está, ele está no mundo da lua Enquanto o mano dorme no relento ali da rua Só que para o governo isso é normal Pra mim não passa de um lado triste, real e brutal Eu sigo observando toda a fita Correndo pra dar certo a tal da valorização da vida Do aruja ao labirinto no Ipiranga Curti seres mortais ou de provérbio na lembrança Um pouco de lembreta é nós na fita SNJ Origens, resgate de nossas vidas SNJ Origens, Origens Foi mais além do que pensei Foi mais além do que pensei SNJ Origens, Origens Foi mais além do que pensei Siga, não siga, vai, vai Se ligue, não se ligue Logo menos, logo mais Paz